Você já foi traído? Seria disposta a dar mais uma chance a um relacionamento fracassado? Bem, esse é o tema que vamos tratar no nosso programa de hoje. E ele já está começando. Fique ligado! Uma nova chance para o amor. Você estaria disposto a dar uma nova chance para sua esposa ou esposo, caso descobrisse uma traição? Algo que é muito pregado por todos, mas que é tão difícil de se praticar, é o perdão. Hoje vamos conhecer a história de Glemestor e Roberta. Bebidas, drogas, baladas e traição. Distante de ser um comportamento de um homem casado, Glemestor se envolvia com tantas coisas que parecia mais um rapaz solteiro curtindo a vida. E aí, consequentemente, Roberta começou a se cansar disso. Pois a cada instante ela perdoava e perdoava, mas chegou um momento em que ela disse, já chega. Bem, acompanhe. Já chega. Glemestor é página virada na minha vida. Só eu e as crianças sabemos o que nós passamos com ele. Foi tanta decepção. Ai, você que está certa, viu? Estou te achando assim melhor, mais decidida. Você tem razão mesmo. Há quanto tempo mesmo vocês estão separados? Já vai para seis meses. Seis meses? Você não tem curiosidade de saber como é que ele está, não? Clemestor, vá para a igreja. Falei, igreja? Que igreja? Eu nunca, não sei nem o que que é igreja. Aí, beleza. Aí, almoçando, sempre tinha um funcionário meu que almoçava comigo. Nesse dia, ele não almoçou. E aí, Daniel, vamos almoçar? Hoje não, brigadão, cara. Boa tarde. Obrigado. Falou. Aí, falou de novo, na hora que eu estava almoçando. Clemestor, vá para a igreja. Eu falei, igreja? Que igreja, gente? Hoje tem é festa, tem é... Eu tenho a farra hoje à noite, era uma terça-feira. Eu vou para a farra, não quero saber de igreja, não sei lá, de igreja. Aí, eu falei, alguém está brincando comigo. Eu saí, dei uma volta assim, perto do refeitório, olhei, dentro dos carros, tinha alguém. Falei, não tem ninguém. Deu cinco e meia da tarde, fechou o portão da oficina, da empresa. Eu entrei, estava lá, tomei um banho. Falei assim, vou passar lá no boteco que eu tenho, vou beber umas lá. Já vou chegar na festa, já daqui a jeito. E aí, falou comigo assim, na hora que eu estava tomando a manhã. Falei assim, igreja? Que igreja, gente? Eu não conheço igreja nenhuma, não. Então, eu entrei no meu carro, falei, ah, não vou na igreja, não, vou para esse bar. E foi dando aqueles flashes em mim, eu fui perdendo, tipo, perdendo a memória. Eu olhava assim, nós, estou em Venda Nova, o que é que eu estou fazendo aqui? Nós, estou na Pedro I, o que é que eu estou fazendo na Pedro I? Nós, não estou no Carlos. Quando, assim, eu percebi, eu estava na porta da igreja da Lagoinha. Entrei. Entrei e ele falei, já que eu estou aqui, vou entrar. Aí, na hora que eu entrei, sentei, não estava falando nada para mim, tinha o pessoal cantando e tudo. Luiz Guilherme, estou preparando a madeira da sua irmã. E Luiz Guilherme começou a chorar compulsivamente. Eu não entendi, falei, meu filho, você machucou, aconteceu alguma coisa? Não, mãe, eu quero saber do meu pai. Filho, eu não sei onde seu pai está agora. Liga para ele, mãe. Agora, filho, está tarde. Na verdade, não era tarde. Eu que não queria ligar. Eu formei na escola, segundo grau, comecei a dar aula de educação física. Não adaptei. O Glemerson, essa é a Roberta, a Roberta e o seu Glemerson. A Roberta, como nós já havíamos conversado, vai estar se distribuindo aí o Glemerson. Qualquer problema, qualquer dificuldade que você tiver, pode estar se dirigindo ao Glemerson, porque ele está aqui para te ajudar. Ele vai estar aqui mais um tempinho com a gente justamente para estar te passando o que for necessário. Não precisa ter pressa. E, assim, eu gostaria muito de te agradecer pela disponibilidade que você teve para estar aqui conosco. Ele ia sair e eu peguei as aulas dele. Era um ensino infantil, educação física para ensino infantil, para crianças pequenas. Foi nesse momento que eu conheci. Boa tarde, galera! Boa tarde! Bom, hoje eu estou aqui para dar uma notícia não muito boa para vocês. Estou deixando a escola, mas tem uma ótima notícia, que é a professora Roberta que vai me substituir e vai fazer um bom trabalho com vocês, né, Roberta? Ela, assim, como é até hoje, é linda, né? Então, me chamou muito, foi atraente, me chamou muito a atenção. E algumas vezes eu precisei que ele fosse na escola levar a documentação, levar diários, me explicar, falar sobre os alunos, porque tinha conselho de classe, os professores todos têm que participar, né, inclusive professores de educação física. Então, ele ia muito atencioso, muito responsável, toda a documentação estava em dia. Eu fiquei até espantada, porque geralmente o homem é mais desorganizado com relação a essas coisas. Tinha uma festa já, que estava aproximando o final de ano, tinha uma festa de confraternização no final do ano, da turma da escola. E, por incrível que pareça, eu era o único homem que dava aula lá, assim, o resto era tudo mulheres. Eu não sabia que ele estaria lá e acredito que nem ele sabia que eu fosse. Aí nós começamos a conversar, conversamos muito, muito. E, assim, vi que era diferente dos rapazes que eu conhecia, porque eu estava fazendo faculdade, né, vi ele, assim, muito centrado, muito responsável. Eu acho que o assunto era só eu e ela, eu esqueci o resto do pessoal. Então, todos os assuntos relacionados, assim, a família, amigos, eu vi nele algo diferente. E eu comecei a ficar encantada com ele nesse sentido. Fechou o ano letivo na escola, eu trabalhando em outro local e ela fechou o ano letivo. Ela começou a trabalhar no shopping. E ele sabia, porque a gente conversando, eu falei que ia trabalhar no shopping e tudo. Aí, final, compras e final de ano, esse negócio assim, eu fui lá, passei no shopping e vi ela na loja. Deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui? Sim, senhor. Só é... E aí? Tudo bem? Joia? Estou sempre aqui. Ué, você disse que trabalhava aqui, eu vim te fazer uma visitinha. Ah, mas eu imaginava que você ia vir aqui. Pois é. Eu estou vendo que o seu expediente está terminando. O que você acha de eu te aguardar lá na praça de alimentação e te dar uma cara? Ah, mas não fica ruim pra você? De forma alguma. Isso é uma honra. Então, tudo bem. Te aguardo lá. E nessa saída, eu peguei ela, porque ela morava pertinho do shopping. Aí, a mãe dela notou que ela estava demorando. Aí, a mãe dela desceu. Aí, ela estava no carro, só conversando comigo. Normalmente, nós não tinha relacionamento nenhum assim na outra. Só conversando tranquilo. Gostou da surpresa? Gostei, mas eu fiquei morrendo de vergonha, minha patroa. Ah, mas não dá nada não. Opa. O que é isso? O que é isso, Roberta? Você e esse rapaz nesse carro escuro? Mãe, não é o que você está pensando, não. O que vocês estão fazendo aqui? Ô, rapaz, é o seguinte, ela tem pai e mãe. Se for pra namorar, ela é em cima, entendeu? Bom, senhora, me desculpe, então. Se é pra namorar, vamos namorar em casa. E, nisso, eu fiquei, assim, envergonhada, porque minha mãe toda vida foi muito brava, muito mais brava que meu pai. E, falei, eu pedi desculpas e tudo, e ele falou, não, sua mãe tá certa, é isso mesmo, nós estávamos errados. E, no outro dia, ele já estava lá pedindo mesmo, meu pai e minha mãe, pra gente começar a namorar. Então, começamos a namorar, né, com um namoro, assim, como todo mundo fala, de princípios, né? O nosso namoro, assim, dentro de casa ou na presença dos meus pais, foi ótimo, porque a gente viajava muito, a gente ia pra fazenda.